98. Futebol Clube Não perdi nenhum Agora vai Campeão invicto Alegria da massa Não cometi nenhum erro Nem foi por um fio É com você, Calil Pernar fez dois gols e até o Serginho guardou mais um O galão, 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 galão We are the champions, my friend Calil imitou pai, yeah Campeão Atlético Comigo, todo mundo, vai We are the champions We are the champions Chupa, pauxita We are the champions Biedeiro Atenção, vou lá a bala de Guilherme Avançou o Vendez Tentou Quer de cabeça, Vendez Bateu, valeu Atlético Manda pra minha bola Aqui você deixa Joguei muito e acabei com o jogo Não adianta disfarçar, Iguinho Você gostou É com você, Maluf E agora é minha vez Fufu Chupa, Milton Atenção, eu trouxe o Guilherme Champions We are the champions Chupa, pauxita We are the champions Biedeiro 98 Futebol Clube